Estamos de volta com o Terra de Minas. Hoje nós começamos a mostrar alguns pontos turísticos de Minas eleitos entre as sete maravilhas da Estrada Real. Uma opção para você passear com a sua família durante as férias de julho. Agora nós vamos mostrar os mistérios de uma gruta que fica aqui num distrito de Lagoa Santa, pertinho da capital. Exuberante e discreta. É assim, meio escondida no meio da mata, que a Gruta da Lapinha seduz os turistas mais aventureiros do Parque do Sumidouro. O parque fica pertinho da capital, entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Tem 2 mil hectares e 50 cavernas. A mais famosa é a Gruta da Lapinha. Para encarar a Lapinha, a nossa equipe tem que ter muita disposição e usar um calçado deste aqui, olha, dos mais confortáveis. Aqui pela frente nós temos 500 metros de gruta. Não sobe e desce danado, já que a Lapinha tem 40 metros de profundidade. Animados? A gruta tem formas intrigantes, rostos de índios, uma pirâmide imponente, água viva ou couve-flor. A gente vê aqui uma coisa completamente diferente do que a gente pode imaginar que tem, né? Graças a Deus que o homem resolveu preservar. É a terceira gruta que nós estamos visitando e cada uma a gente vê uma beleza diferente. A explicação para tantos tons, tantas curvas e imagens vem de milhões de anos. A rocha, o calcário, ele é formado por carbonato de cálcio, onde existem também os cristais de calcita. E a partir do momento que a água, ela... Esses cristais de calcita e esse carbonato, fazendo com que, através do seu movimento, ela crie as mais diversas formas. Não só também pela ação do movimento, mas também pela temperatura, a pressão existente dentro da caverna. Pode haver também ocorrências de correntes de vento que podem favorecer também determinadas formações. Por um bom tempo, a Lapinha foi praticamente a casa do dinamarquês Peter Lund, o primeiro cientista que estudou os fósseis das Américas. Conta a história que a caverna, a gruta da Lapinha e as diversas grutas aqui da região por onde o Peter Lund trabalhou, até então, elas eram conhecidas pela exploração do salitre dentro dessas grutas, também para a fabricação de polva. Então, a partir dessas notícias de achados de fósseis junto a essas formações, o Lund, então, pelos seus conhecimentos como um cientista natural, ele vem, então, a fundar a paleontologia, a arqueologia e a espeleologia no continente americano a partir dos seus estudos aqui na região de Lagoa Santa. Aqui nós temos uma evidência de um vestígio paleontológico. Nós temos espécies que já habitaram a região e que os fósseis acabaram sendo formados a partir de enxurradas que vinham de fora para dentro da caverna. Parece ser um caramujo e que também passa, mostra a importância da caverna como um local para a pesquisa dos paleontólogos. A gruta tem muitos salões. O da catarata recebe os visitantes. Ao lado, o tempo parece ter brincado de fazer uma cortina na rocha. Formações se iniciando, formações que estão já ao meio em processo de conclusão desta formação típica que é chamada couve-flor. E aqui nós já temos um terceiro estágio que já possivelmente tenha sido já alguns milhares de anos depois com as formas originadas anteriormente sendo já deformadas pela ação da água ao longo dos anos. Aqui é mais antigo. Exatamente. Para chegar ao próximo salão, a gente tem que atravessar umas gotinhas de água. É que esta aqui é a área mais úmida da caverna, que exige atenção não só pela altura, mas também porque escorrega igual que abro. Qualquer época do ano é assim? Bem úmido aqui? O ano inteiro é úmido, porém, essa época de chuva intensifica-se essa umidade com bastante gotejamento. O que deixa o clima muito agradável porque tem um barulhinho de chuva e fica bem fresquinho, né? Todos acabam achando diferente esse local e bem agradável. Dá para ficar mais tempo por aqui. E esta rocha pela metade lá no teto é que um enorme bloco se soltou do alto. Essa grande rocha existente aqui que é um bloco que desabou do teto da caverna, ele desabou muito em função dessa ação da água que favoreceu com que ele não se sustentasse e ficasse preso ao teto. É porque vem filtrando? A água filtra sobre essas camadas e essas fraturas existentes na rocha e favoreceu com que ela se desprendesse do teto. Alguns cantinhos da gruta admiramos só de longe. São reservados para os bichos. Que barulho é esse que a gente ouviu? Um cego. Tem muito? Tem. Aqui na caverna você me contou que tem quantas espécies? Como é que foi feito o estudo? São 85 espécies que habitam o interior e a entrada da caverna. Enfim, o ponto mais baixo da lapinha. nós estamos a 40 metros de profundidade. Pensa que o passeio acabou? Daqui pra frente nós temos quatro salões pra cortar e descobrir novas belezas dessa droga. A galeria das noivas tem tudo o que elas sonham. Um véu brilhante e bolo de casamento. Se a imaginação ajudar, você vê neste outro salão um presépio com Nossa Senhora, Menino Jesus, Carneirinhos, Reis Magos. Tem que conhecer, tem que ver e tem que admirar essa beleza aqui. Palavras somente não descrevem o que a natureza nos contemplou. E quem desce sobe muito. e os degraus? Quem contou? 25. Luz? A gente se despede da Lapinha. Agora a gente vai explorar mais um pouquinho deste belo parque do Sumidor. Aqui pertinho há uma outra gruta, a gruta da Macumba. Até lá é caminhada. É uma caminhada leve, durante 20 minutos, onde o visitante que vem à gruta, Larissa, ele tem a oportunidade de conhecer como se forma uma gruta, conhecendo também a vegetação, a fauna que habita no entorno da caverna e sendo o espaço de contemplação extremamente agradável. Para quem já caminhou, desceu 40 metros, mais 20 minutos não é nada, hein? Ah, é, vale a pena, todos gostam. Respirando a árvore. Vamos embora? Vamos. A trilha é muito fácil e muito bonita. A gente agora vai curtindo a Lapinha de outro ângulo. Nós estamos justamente atrás daquele salão do desabamento, onde que o turista ele vai ter também a oportunidade de conhecer como que é por fora da gruta, como que é a vegetação que está aqui no entorno. Quando muda a estação, muda essa paisagem? Nós temos uma vegetação que ela predomina pelo fato de cair as folhas em época de seca. Então, o que acontece é que quando o turista chega aqui, por exemplo, de julho, maio, julho até o mês de novembro, ele tem um cenário descortinado. onde as rochas aparecem mais e quando ele vem nessa época de chuva, na época onde você tem um verde mais exuberante, onde você tem as folhas formando as copas prondosas das árvores e um outro cenário com outras cores, outra paisagem e outras belezas. Pelo caminho, enormes paredões de pedra perfeitos para a prática de escalada. E a gruta da macumba aparece, exige lanterna acesa, pede atenção para as histórias místicas. Aqui a gente tem um pequeno altar com já peças de imagens católicas que foram quebradas, peças em gesso e alguns elementos como tocos de madeira que se vinham de bancos para se praticar os rituais, tocar tambores e etc. E onde existiam rituais que eram praticados por descendentes de culturas africanas que existem na região e que já não são feitas mais dentro da gruta. A gruta está dentro de um circuito turístico onde é feita uma travessia com uso de lanterna, com uso e acompanhamento de capacete, condutor local e acaba também demonstrando como que há uma diversidade na região que existiu de usos religiosos de comunidades que habitaram por aqui.